Que País é Este? Análise e significado da música. A letra da música é questionadora e pretende tecer uma severa crítica social ao país, de norte a sul, em todas as classes sociais. Quando foi criada, no final dos anos 70, já havia sensação de impunidade e falta de regras. O compositor não critica apenas a classe política, mas também a corrupção espalhada e arraigada no nosso dia a dia. Sobre a demora para a gravação da música em CD, Renato Russo afirmou. Que País é Este? Nunca foi gravada porque sempre havia a esperança de que algo iria realmente mudar no país, tornando-se a música então totalmente obsoleta. Isto não aconteceu e ainda é possível se fazer a mesma pergunta do título. Renato Russo abarca em sua letra uma boa parte do território do país, a região norte, representada pelo Amazonas, a centro-oeste, representada por Mato Grosso, o nordeste, o sudeste, representada por Minas Gerais. Já que a letra da música naquela época falava, no Senado sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. 25 anos, após a canção ter sido composta, vocês acham que melhorou, ou estamos indo numa estrada sem destino, rumo ao nada? Participem, deixem seu comentário, o que vocês acham, o que tem que ser feito para melhorar, será que futuramente vamos falar com orgulho, a que é Brasil, e não que país é este?